Salve galera, doutor donos na área, aqui é o Justin Cera trazendo aí mais um vídeo, continuando aí a sequência de vídeos do ProShow Producing, hoje vou estar ensinando para vocês a como criá-lo personalizado com o seu projeto do ProShow Producing. Essa é uma vídeo-aula intermediária, tá? Mas é bem fácil o entendimento aí, acredito eu. Então vamos lá, o primeiro passo é vocês virem aqui ó, na última imagem, tá? Ou no último vídeo, não importa o que tem aqui na sua última casa, aqui você vai estar trabalhando primeiramente com ela, seleciona ela, depois você vem aqui em cima no menu slide, slide option, aqui embaixo em action, você vai colocar retorno para o menu, beleza? Tá em inglês aí, mas é bem fácil entender. Dá um ok, pronto. Agora já, a primeira parte já tá ok. Agora você vai vir aqui no page, vem aqui nessa casinha aqui, na última casinha, dá um clique sobre ela, pronto. Já temos aí, é, a primeira parte já do menu já está pronta, vou escolher mais ensinando mais pra frente, senão o vídeo vai ficar muuuito grande mesmo. Agora vem aqui embaixo ó, customizar o menu, pronto. Agora nós já estamos na parte aí de customização número 1. Provavelmente o seu não vai ter esse botão iniciar aqui ó, tá? Você vai ter que configurar manualmente cada botão, deixa eu ver em capture. Em capture é o seguinte, aqui ó, você pode estar adicionando novos botões, tá? Lembrando que você pode estar traduzindo ele em tempo real, basta vir aqui em cima, tá? No meu caso, eu gosto só desse marcado aqui, halpage, tá? É o que eu gosto, então eu vou desmarcar tudo aqui, vou deixar só o halpage marcado, o seu vai estar com o nome aí, basta vir aqui em cima, clicar aqui ó, escrever alguma coisa aí, por isso que está aqui iniciar. Você pode estar colocando ele na área, tá? Link dada, pronto. Tubineio aí ó, a imagem aqui ó, tá vendo? Esse tubineio, eu posso estar removendo também, essa imagem padrão que vai aparecer na frente, deixa eu mostrar uma coisa aqui, music track também no menu, você pode estar adicionando, basta dar um clique aqui, essa é a música que vai aparecer no seu menu, no menu iniciar, importantíssimo também, background, customizar, você pode colocar um fundo ou uma imagem, também interessante, deixa eu ver alguma imagem qualquer aqui, então tá aí, legs, você pode configurar também aqui, eu gosto dessa imagem aqui não, tá vendo? Não gosto dela, por isso eu ouro, fica feio com ela demais, eu gosto só da imagem de fundo, ou com um vídeo, alguma coisa de fundo, que eu iniciar. As únicas coisas que eu utilizo aí, que eu não utilizo muito, eu acho que o produto você vai criar menu, para DVD, que eu acho, na minha opinião, não fica muito profissional, por isso que eu utilizo outro programa, tá? Lembrando que você pode estar configurando tudo, tudo, tudo no novo, então eu vou estar adicionando novos menus, agora é importante isso aqui, ó, você vai dar ação para o menu iniciar, quando você começar a clicar iniciar, vai dar ação para ele, deixa o menu aqui iniciar, no meu caso, quando eu dar um clique no botão iniciar, ele vai iniciar todo o slide, tá? Selecionado aqui, você vai clicar em play, então, quando eu dar play, ele vai iniciar, se eu tiver selecionado aqui, no menu action, você não vai colocar nada, tá? Aqui é para centralizar o botão, isso aqui é relevante, vamos clicar no botão, ok, pronto, nosso botão está criado, o botão bem fácil, o menu bem fácil, beleza? Lembrando que esse é um projeto com menu base, tá? Pronto, todo o nosso projeto já criado, nós vamos aqui agora, vai procurar aqui, o menu já está selecionado, mas vai procurar DVD, dá um clique no DVD para aqui, para salvar o projeto, se você estiver utilizando o plástico, não sei, o 8 ou o 7, são lugares de trabalho, já tem que ter um plenário de saldo, e eu vou salvar em cima dele, pronto, veja que apareceu todas aquelas opções novamente, show, option, tá? Aqui é a qualidade do DVD, deixa aqui a qualidade do clipe do vídeo, deixa em normal ou ruim, super qualidade, eu posso deixar no vídeo, tá? Acho que fica bem melhor, aqui ó, a parte interessante, beleza? Aqui, você pode estar deixando o seu, um arquivo em isso, pode ser um arquivo em isso, tá? Ou no seu drive de DVD, automaticamente ele reconhece, o HD está na unidade L, se você já quiser gravar um drive de DVD, basta deixar isso, aqui com isso, para estar queimando depois, deixe ali, tá? Aqui ele vai te perguntar novamente, se é um CD ou um DVD de mídia, deixe no padrão, aqui é o nome do disco lá, que vai aparecer no drive, quando você colocar um DVD no computador, vai aparecer o drive, bom, aqui eu já posso criar um ISO, tá? No meu caso, eu aqui o ISO, tem um executável também, que você pode criar um executável para PC, sistema operacional para Windows, quando a pessoa clica, ele entra como se fosse um programa, tá? Então, a pessoa vai aparecer, tá? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, esse aqui, o Enshow, para quem utiliza, tá? O ProShow Produce normal, ele, essa opção que não está habilitada, tá? Isso aqui, ó, ele vai adicionar uma, eu não acho legal também o ProShow ter colocado isso aí mesmo, para quem comprou uma versão aí. O ProShow, eu coloco isso aqui, antes de todo o projeto, vai aparecer essa locomarca do ProShow. Alguns aí, tá? Alguns programas aí, não tem a opção de tirar essa íntimo que vai aparecer, ela dura 30 segundos, ela começa com zero, ou seja, antes de tudo, aliás, dura 3 segundos, não é 30 não, perdão, 3 segundos, você pode, alguns aí podem estar removendo, tá? E quem já tem o patch atualizado, quem não tiver o patch de remoção disso aqui, vai ter que comprar. Na nossa mão aí é bem baratinho, beleza? Mas veja que eu tenho a opção aqui, ó, remover, entendeu? É, se você já tiver o patch, você pode colocar um autolome também, basta clicar aqui e escolher. No meu caso, eu posso remover. Lembrando, se você não tiver o patch de atualização oficial, você não conseguirá remover isso aqui, esse botão vai ficar habilitado para sempre. Então, antes do seu projeto DVD vai aparecer isso aqui, ou então o executável também, isso aqui é o executável, isso aqui é o que não sai. Beleza? Então, desmarque isso aqui, que eu não gosto, isso aparece, fica feio demais, beleza? Finalizando isso, tudo bem, DVD, eu vou dar um clique direito e vou salvar aqui. Prontinho, vou dar um clique e salvar, ele vai criar bem rapidinho aí, porque é bem pequenininho, tá? Um projeto aqui, mais um exemplo mesmo. Então, isso aí, galera, se você gostou, inscreva-se no canal. Outra coisa, se você tiver interessado em comprar a versão oficial do Projeto Produce, bem baratinho, tem um WhatsApp aí embaixo e também tem um número de e-mail para você entrar em contato com a gente aí, com a nossa equipe, beleza? Então, muito obrigado pela atenção e fui!